O Instituto Terra Dourada apresenta Sétima Semana Cultural do Jalapão em Rio Sono A Cultura Indígena Tocantinense e a Integração Dias doze, treze, quatorze com oficinas, palestras e apresentação cultural do povo xerente E shows com Nube Dourado, Genese Tocantins, Braguinha Barroso, Felipe Maicon e Bandas GDAs Tem ainda o décimo sétimo torneio São Martinho de Futebol E pra fechar a programação, o Festival de Novos Talentos E show com Beto Gaiteiro e Bandas Sem Fronteira Apoio